Música Oi pessoal, eu me chamo Ariella e eu vou ensinar vocês a fazer uma trancinha de peixe. Você vai precisar de uma escova e um pente, elástico de cabelo, para atender, alguma coisa se você quiser recrutar o seu cabelo, no caso eu tenho uma tiara, e um espelho para você se ver. Você vai começar fazendo, penteando o seu cabelo para o lado, tanto fácil que você quiser fazer do direito ou para o esquerdo. Música Você vai repetir em dois o seu cabelo, assim. Agora você vai repartir uma parte do repartido do seu cabelo, para um lado, para o outro lado. Desse jeito. Você vai seguindo fazer até terminar a sua trancinha, do jeito que você quiser. Se for maior ou menor, a gente faz. Música Agora que você está quase no final, você vai seguir fazendo a mesma coisa, mas depois quando você achar que está do tamanho que você quiser, você só prende e sai arrasou. Eu vou prender com essa chuquinha amarela, muito bonitinha. Música Agora eu vou colocar uma tiara, que é essa aqui, como vocês me mostram nesse vídeo. Música Pronto, você já terminou a sua trança. Espero que vocês tenham gostado dessa trança. E essa trança serve para você ir nas festas de 15 anos, festas de aniversário dos seus pais, dos seus amigos, da sua irmã, ou do seu irmão. E você pode ir em qualquer lugar que você quiser com essa trança, isso é muito simples de fazer, não tem erro. Tchau! Música 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 Música